Boa noite, está no ar, Jornal da Escola. O nosso tema de hoje é sobre como viver de live. O entrevistado é músico e multi-instrumentista, Patrick Constantino. Boa noite, Patrick Constantino. Bem-vindo ao nosso telejornal. Boa noite, como vão? Boa noite, telespectadores do nosso jornal. Boa noite. Boa noite. Pode começar as perguntas. O que é live? Pois é, live é uma transmissão que a gente faz pela internet, dentro de casa, levando a música, levando shows para vocês dentro de casa. Quando você começou a fazer essas lives? Eu comecei a fazer essas lives bem mesmo no início da pandemia. Já fazia antes, mas sem tão interesse na pandemia. Mas agora eu faço, já estou fazendo, já desde bem no início da pandemia, já estou fazendo essas lives. Como você trabalha com esta pandemia? Pois é, como eu disse, as casas de shows estão fechadas, os bares estão fechados, os eventos estão todos cancelados, então a gente está trabalhando com as lives dentro de casa, levando a transmissão pela internet, para você dentro de casa. Por que você decidiu fazer essas lives? Pois é, essas lives a gente decidiu fazer com uma forma de renda mesmo, de melhorar a nossa renda, porque nossos shows foram cancelados, nossos eventos foram cancelados, então nós estamos fazendo isso dentro de casa. Como você disse, onde você faz as suas lives? Pois é, a gente arruma um cenário dentro de casa, escolhe um quarto bem legal ali, trabalha aqui o cenário e fazemos dentro de casa. Com qual instrumento você consegue fazer essas lives? Pois é, eu sou multistrumentista, geralmente eu estou acompanhando os músicos, com percussão, com violão, mas geralmente também eu estou fazendo minhas lives dentro da minha própria casa, com meus próprios instrumentos. Então vamos ficando por aqui, com esta música. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor, sem ter você. Boa noite. Boa noite. Até a próxima.